Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E olha, esse fato é inusitado. Não sei o que deu na cabeça da pessoa que fez isso. E você também não sabe. E a polícia também não sabe. Porque foi um fato inusitado. O que aconteceu? Uma pessoa que estava andando pelo cemitério olhou dentro de uma carneira, porque tem muitas que têm aquele portãozinho que dá para você ver dentro. Falou, gente, eu estou tendo uma alucinação. Mas o que está acontecendo? A novela das oito que o homem ressuscitou já acabou. É ou não é? Lá do comendador. Mas será que eu estou vendo mesmo? É uma moto dentro da carneira? Porque não dá para acreditar. Não dá para acreditar. E era. Era uma moto. O que eles fizeram? Chamaram o coveiro. Provavelmente chamaram a polícia também. Agora, por que essa moto foi escondida dentro do cemitério, dentro de uma carneira? Ninguém sabe. E a moto estava lá fazia tempo. Ou o ladrão colocou e não conseguiu tirar, ou vai saber lá por que ele colocou. Olha, cada dia que passa, a gente vê nos vídeos que circulam por aí casos inusitados, um mais diferente do que o outro. E se você não está inscrito ainda no canal da Rádio Butterfly, lembrando que a Rádio Butterfly está hoje em quase a metade da Terra. Nós estamos operando em 90 países do nosso planeta. Com uma programação maravilhosa para você o dia todo. É só você baixar no seu celular o aplicativo Rádio Butterfly Rusty. E você terá sempre a melhor programação na palma da sua mão. Está certo? Não está inscrito no canal? Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Não perca nenhum vídeo. Comente que nós lemos todos os comentários. E nosso muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho